De fato, eu costumo dizer que nós temos uma certeza na vida que é em relação à morte, mas infelizmente nós não nos preparamos para esse momento em nossas vidas, nem na vida daqueles que estão próximos dos nossos familiares. E essa questão da herança realmente é algo que deixa bem tumultuado esse último ato, essa questão do falecimento de uma pessoa importante em nossas vidas. Então, quem tem interesse em deixar tudo bem organizado para diminuir essa discussão após a morte, o testamento é uma ótima alternativa, principalmente para a questão de administração de patrimônio, não só a divisão de bens em si, mas também a administração. Se você tem uma empresa familiar, gostaria de passar essa orientação, nessa administração para uma pessoa, o testamento vem aí ajudar muito nesse sentido. E não somente questão de bens, não somente questão de patrimônio. Existem uma série de outras faculdades que você pode deixar registrado no seu testamento como sendo um ato de última vontade. Certo. Para o nosso ponto de partida, para a gente tirar a dúvida aqui, é mito ou é verdade que as leis brasileiras não reconhecem o testamento? Às vezes a pessoa não faz porque fala, não, aqui no Brasil isso não vale. Vale ou não vale? Vale, vale sim. Só não vale se você deixou de aplicar o que a legislação exige hoje. Por exemplo, para você registrar um testamento, você não pode prejudicar aqueles que nós chamamos de herdeiros necessários. Então, para você dividir seu patrimônio em vida, você pode deixar registrado no testamento essa doação de apenas metade do seu patrimônio, 50%. O que fere essa autorização legal, que nós chamamos de legítima, herança legítima, o que fere realmente deixa o testamento inválido nesse sentido. Essa é uma das hipóteses. Mas, em regra, os testamentos são, sim, super válidos, desde que feito da forma legal. Por exemplo, o testamento mais seguro hoje é o testamento que nós chamamos público, que é aquele registrado em cartório. E você, quando você falece, apresenta a certidão de óbito em cartório, e aí aquele testamento que até então, durante a sua vida, foi totalmente sigiloso, passa a ser público e você consegue, sim, aplicar na divisão da sua herança, na divisão do seu patrimônio, aquele ato seu de última vontade, desde que ele esteja totalmente seguro, totalmente certo, de acordo com as leis. Tá certo. Doutora, muita gente mandando mensagens pra gente, nosso telespectador tem dúvidas. Vou pedir pra colocar na tela pra gente aqui as dúvidas que chegaram pelo nosso WhatsApp pra senhora responder. Tem 45 anos que moro na casa do meu bisavô e ele já é falecido. Eu tenho direito sobre a casa dele? E aí, doutora? O direito, ele é garantido aos herdeiros necessários. Tem que ver quem são os herdeiros necessários nesse caso específico. Quem são os herdeiros que normalmente assumem a herança? São o companheiro, né? A esposa, o esposo, os filhos. Na ausência desse, aí sim vai estendendo aos demais familiares, né? Os pais, os avós, ou na ausência também os irmãos. Mas a preferência hoje são dos herdeiros necessários, pais, filhos, né? Cônjuge, esposa, porque senão, se você não obedecer essa legítima com relação à herança, né? Você pode regularizar essa questão, por exemplo, se você fizer um testamento. Aí sim, você pode doar 50% do seu patrimônio pra uma outra pessoa que não seja seus herdeiros necessários. Se você quiser garantir, por exemplo, que alguém que já utiliza seu patrimônio, depois da sua morte, continue nele, você pode doar desde que você obedeça os seus 50%. Certo, mais perguntas pelo nosso WhatsApp, vamos ver o que o pessoal de casa quer saber. A Erika, mesmo deixando os bens divididos através de escritas, pode haver questionamento dos bens divididos por parte dos beneficiários? Alguém que não concorda, por exemplo, tem o herdeiro necessário e tem os outros 50%. Um filho, por exemplo, não concorda que o pai tenha deixado pra outra pessoa. O que ele pode fazer? Existe alguma brecha aí? Se obedeceu legalmente nessa questão da parte legítima da herança dos 50%, ninguém pode questionar. Se estiver lá no testamento, por exemplo, que um imóvel X vai ficar pra um ou pra outro, é o ato de última vontade. Assim como a administração de uma empresa, foi o pai ou a mãe, quem deixou o testamento em si, deixou a sua vontade registrada. Então, prevalece aquilo que está no testamento, né? Tá certo, então, doutora. No caso de casais, por exemplo, que têm filhos pequenos, a gente já está atravessando aí a pandemia, e muita gente fica com medo, tanto que cresceu quase 150% essa procura por fazer o testamento, né? São crianças pequenas. Como é que fica quando morre, por exemplo, o pai e a mãe de uma vez? Como que determina quem fica com a guarda dessas crianças e os bens desse casal? Então, como envolve menores, né? Tudo na justiça, nesses casos, você resolve judicialmente. Então, você vai ter que entrar, sim, com o processo judicial, e o juiz vai decidir com quem fica a guarda, com quem fica o patrimônio daquele casal. Mas se aquele casal resolver fazer um testamento, principalmente pra assegurar esse tipo de questão, prevalece a vontade de quem registrou. Não necessariamente precisam os dois fazerem aquele testamento. Se um, ou o pai, ou a mãe fizer um testamento, no caso, de morte simultânea do casal, com quem fica a guarda dos meus filhos, quem ficará com a administração do meu patrimônio, e aí, sim, aquele ato de última vontade vai ser considerado judicialmente. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações. É um assunto chato, mas não tem jeito. É melhor tratar, resolver, né? É aquela história, né, doutora? É melhor precisar ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, corre lá, documenta tudo certinho pra evitar essa confusão depois. Muito obrigada pelas informações, doutora. Até um bom dia. Obrigada a você. Bom dia.